Gente, vamos começar o Rock News com uma notícia triste, o Rock'n'Roll tá mais triste nessa segunda-feira, viu? Cara! Que surpresa triste pra essa segunda, viu, João? Sim, muito triste, Lucas, até o querido Arcebis mandou aqui também, muito triste a morte do Caniço. Vamos trazer aqui completa a morte do Caniço. O Caniço baixista do Raimundos morreu nessa segunda-feira, aos 57 anos. Acabou de sair a informação preliminar ainda, ela foi confirmada pelo Denis Porto, que é empresário da banda, e a notícia chegou pelo Facebook do Caniço. Segundo mensagens publicadas no perfil do músico, o Caniço sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado pra um hospital. A causa da morte não foi divulgada ainda, não há detalhes, os detalhes ainda em desenvolvimento, a notícia ainda em atualização. O Caniço tinha mais de 35 anos de carreira e era um dos maiores nomes do Rock Nacional. Era ali ao lado de Digão e Rodolfo os nomes fortes do Raimundos. É, olha só, Rodrigo, Rodolfo, Fred e Caniço. É isso aí. Na música, né, só pra gente pegar um pouco da... É muito triste, né, Lucas? A gente, né, músicos da nossa geração, a gente que teve aí recentemente homenagens ao Chorão, né, completou 10 anos da morte do Chorão e agora o Caniço, uma triste notícia nessa segunda-feira. O Caniço que tinha em sua veia o rock'n'roll puro, né, João? Tá aí na tela da live uma imagem do Caniço ali nos slaps do baixo, carregava o baixo pesado, ainda tocava no Raimundos, tinha opiniões fortes, aliás, eles brigavam muito entre eles ali. É verdade. Mas a banda seguia, o Raimundos seguia e, infelizmente, aí aos tenros, 57 anos. Grande Caniço nos deixando aí, mas ficando um legado inegável, deve ser o meu aqui, inegável aqui pro rock'n'roll nacional, se vai Caniço. A gente vai atualizando a informação, a notícia acabou de sair, vai trazendo pra você aqui ao longo da programação do Rock News, ao longo da programação da Rede 98. Mas a notícia aí é Caniço, o baixista do Raimundos, Caniço, morreu nessa segunda-feira, 57 anos. Fique em paz, meu irmão, grande Caniço. O seu som pesado fica aqui, viu, amigo? Sua história reverbera aí, com certeza, na caixa de som, na programação da 98, no CD do grande arcebispo, né, de quem é fã do Raimundos, porque o cara era Raimundos raiz. Vai ficar na minha memória também. Maravilha, já fui muito show do Raimundos e o João. Eu fui no show, o Rodolfo já tinha deixado a banda, o Digão, que tava no vocal, e lá em Arraial da Ajuda, cara, num restaurante, eles tocando aqui, como se fosse uma baladinha aqui, do seu lado, sentado assim, vendo os caras. Maravilhoso. Então, está na minha memória, como eu disse, uma segunda-feira triste pro rock'n'roll. Sim, é o show dos caras no Lapa aqui, histórico, João. Verdade. Quem foi, lembra. Quem foi, alô, você tava lá? Quem foi, lembra desse showzaço. Aí, gente, fica a memória, fica as boas histórias. Fica nisso aí se vai, mas o rock'n'roll sempre vivo.